O Nagarura Artes e Vips está começando trazendo uma grande atração e para estrear o nosso site nós trazemos Chico Anísio, o maior humorista do Brasil. Veja só o que aconteceu com Chico Anísio em Fortaleza, homenagens e entrevista deste cearense que é uma das maiores referências do humor no Brasil. Muito bem, nós estamos agora, Chico Anísio acabou de receber uma homenagem aqui na Assembleia Legislativa, todos os repórteres estão fazendo e o Nagarura News trazendo essa cobertura exclusiva. Muito bem, o Nagarura Artes e Vips está estreando agora trazendo para vocês o melhor é que está começando com o pé direito com o Chico Anísio. Hoje nós estamos acompanhando o dia dele em Fortaleza. São homenagens, são entrevistas. Agora mesmo nós estamos na redação do jornal O Povo, um dos mais tradicionais do Ceará, aqui a cobertura de um programa excelente que o povo, chamado O Povo, quer saber com o Chico Anísio. Muito bem, nós estamos aqui com o André, filho do Chico Anísio e também empresário dele, está em uma correria tremenda e eu vou perguntar para ele como é que estão sendo os bastidores desse show Fantástico Chico.com. E André, como é que está sendo o show? O show está maravilhoso, né? É hoje e amanhã, mas já está esgotado. E detalhe, é um dos maiores teatros aqui, é o Centro de Convenções de Fortaleza, lotado e os bastidores, como é que tem sido as viagens, o trabalho com o seu pai? Maravilhosa, a gente faz três shows, ele faz Eu Conto, Vocês Cantos Sozinho, de pai para filho um show Eu Com Ele e o Chico Ponton, Ele Com Tom. Sucesso, correria, mas sucesso. Muito obrigado, André. Obrigado. Estamos no Nagaura News e vamos trazer agora o grande e mestre do humor, Chico Anísio. Tudo bem, Chico? Tudo bem, tudo bom. Chico, existe uma história fantástica que todas as pessoas falam, eu quero saber se é verdade ou não. É verdade que você é um dos brasileiros melhores roteiristas de cinema americano? Não, não, não. Não, não. Temos vários roteiros americanos, mas não sou um dos melhores não, que é isso. Muito bem, eu gostaria de me informar agora sobre os shows. Nós sabemos que são três shows que você está fazendo agora, chutando com os dois pés e fazendo muito bem. Muito de cabeça. Hoje, aqui em Fortaleza, no Centro de Convenções, Chico.tom, junto com o Tom Cavalcante, e eu gostaria de me informar sobre os outros. Chico.tom é o mais importante, que façamos eu e o Tom. Os outros são de pai para filho, eu e o André Lu, meu filho, nós fazemos já um ano e meio. E o outro, eu conto, vocês cantam, e eu faço com a plateia, a plateia cantando, eu contando as histórias, vocês já façam uns três anos, quatro. A gente vai variando, veja aqui um aqui e outro lá. E eu soube da fantástica atuação desse último filme, que você participou, que foram poucas falas, mas técnicos já nos informaram que está fantástico. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso. É, o filme do Daniel, se eu fosse você, dois. O papel era pequenininho e tal, mas ele permitiu que eu botasse os cacos. Eu fui arrumando aqui e coloco. Então, na nossa estreia agora, com Nagaúra Artes e Vips, Chico Anísio, nosso muito obrigado, parabéns, nós tivemos na Assembleia, é mais do que merecido. E somos praticamente colegas de aniversário, dia 12. Você é 12 de abril também? Olha, que maravilha. Um abraço para vocês todos e muito obrigado. Então, um abraço a vocês no Nagaúra News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho